É com grande alegria que realizamos mais um programa da série Visibilidade em Debate. No primeiro programa, nós tivemos a doutora Maria Carolina Beraldo tratando da ADO 26 do Supremo Tribunal Federal que enquadrou a homotransfobia no crime de racismo. No programa de hoje, nós vamos abordar o tema do direito de expressão e dos crimes de ódio, o caso Elvang, decidido pelo Supremo Tribunal Federal no habeas corpus 82.424 do Rio Grande do Sul. O acordo, de 488 páginas, definiu que escrever, editar, divulgar e comercializar livros fazendo apologia de ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica constitui crime de racismo. Bom, o direito à liberdade de expressão, será que ele tem limites? E aí eu pergunto, tem limites? Seria o discurso de ódio um limite para o direito de expressão? Ou sequer ele pode ser considerado uma expressão? Será que racismo é uma expressão? Bom, para tratar sobre esse tema, temos a alegria de receber a doutora Maria Fernanda Balsalobre Pinto. A doutora Maria Fernanda é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo e ela faz parte do Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância, o GCRAD, do MPSP. E esse grupo tem por missão a identificação, a prevenção, a repressão aos delitos de intolerância, de preconceito e discriminação cometidos na capital. A doutora Maria Fernanda também integra o Comitê Temático de Inclusão Social do Gabinete de Crise COVID da Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo e também as redes de valorização da diversidade de enfrentamento ao racismo do MP de São Paulo. Vale lembrar que a doutora Maria Fernanda é mestranda em Direito Constitucional pela PUC São Paulo. Doutora Maria Fernanda, seja muito bem-vinda ao Conselho Nacional do Ministério Público, tanto a unidade de capacitação que é presidida pela doutora Fernanda Marinela, assim como a Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais presidida pelo doutor Luciano. Tenho a grata satisfação de recebê-la aqui na nossa casa. Se a senhora puder fazer pequenas considerações e aí a gente faz parte da nossa conversa. Pode ser? Pode ser, doutora Fabiola. Eu estou muito, muito feliz realmente de estar aqui para falar de um tema que para mim é muito importante, um tema tão caro, que é tanto o tema da minha pesquisa acadêmica como o tema que eu trabalho, o tema que faz realmente meu olho brilhar e que faz com que parece que as funções do Ministério Público ali como delineadas na Constituição fiquem muito claras da grandiosidade do papel do Ministério Público. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse trabalho tão importante do CNMP. Aproveito para parabenizar a iniciativa de vocês e faço na sua pessoa, mas também estendo a todos os que fazem parte desse projeto que é tão importante. Obrigada pelo convite. A conversa, eu queria começar com a seguinte pergunta, doutora. Bom, esse caso é um caso muito emblemático, um caso que foi muito importante na história do direito de expressão, dentro dessa limitação que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. e eu gostaria que a senhora, por gentileza, nos explicasse. Explique para a gente essa decisão do STF. O que essa decisão representa na jurisprudência brasileira? Esse caso, o conhecido chamado caso Elvanger, ele foi um julgamento do STF em setembro de 2003. Ele foi um julgamento histórico e ele é reconhecidamente histórico por todos os estudiosos, pelos ministros, enfim, por todo mundo que estuda esse caso e esse tema em alguma medida. E é engraçado perceber que durante o próprio julgamento, os ministros falavam e repetiam isso o tempo todo. É um julgamento histórico, é um julgamento histórico e era mesmo. Inclusive, o ministro Celso de Mello, ele escreveu isso no voto dele, ele dizia, é um julgamento histórico porque é o julgamento da civilização contra a barbárie. Então, e ele é um julgamento histórico não só em termos retroativos históricos, não só por ser um marco, no sentido de que foi a primeira vez que o STF enfrentou essa questão, mas também porque ele pautou de maneira prospectiva o entendimento sobre o que é o Estado Democrático de Direito, o que é a liberdade de expressão, o que é a igualdade, qual que é o limite da liberdade individual. Então, é até hoje um julgamento muito importante. Basicamente, vou falar brevemente, o caso Helvanger foi o seguinte, tem um editor, um editor cujo nome é Helvanger, e por isso o nome do caso, era um editor lá do Rio Grande do Sul, um escritor de livros e editor do Rio Grande do Sul, e ele fez algumas publicações propondo e falando de um revisionismo histórico em relação ao holocausto dos judeus. Então, ele dizia basicamente que tudo foi um golpe dos judeus para conseguirem benefícios sociais e políticos e econômicos. E, evidentemente, a população, os judeus e os não judeus também, enfim, toda a civilização, se sentiu absolutamente ofendida com aquilo e ele foi processado pelo crime de racismo, o artigo 20 da 7716. Em primeira instância, o juiz, o juiz de primeiro grau, absolveu o Helvanger dizendo que ele apenas tinha exercitado ali a sua liberdade de expressão, de dizer o que bem entendesse. E aí isso teve um recurso e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reverteu a absolvição e disse que não, que aquilo não configurava a liberdade de expressão e sim apologia a ideias preconceituosas. E aí ele impetrou um HC para o STJ que manteve a condenação e depois disso ele impetrou um novo HC, dessa vez para o STF. E aí ele impetrou esse HC com uma tese única. E aí dessa tese única e desse caso que vieram os desdobramentos tão importantes. Porque qual que era a tese? Qual foi a tese dele do HC para o STF? Foi basicamente o seguinte, ele dizia que os judeus não são uma raça e, portanto, ele não poderia ser condenado pela prática do crime de racismo, do artigo 20 da 771. O artigo 20, ele fala o seguinte, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor etnia, religião ou procedência nacional. E a condenação tinha se dado com base em preconceito de raça. E, então, ele leva ao Supremo Tribunal Federal essa tese. Judeu não é raça e, portanto, podem até falar que eu discriminei, mas crime não, não cometi crime. E aí o STF, então, pela primeira vez, ele se depara com essa questão, que é a seguinte, primeiro, o que é raça, então? O que é o conceito de raça? Segundo, os judeus são ou não são uma raça? E terceiro, e super importante também, qual que é a configuração do conceito de liberdade de expressão da Constituição Federal? E foi um julgamento muito importante, o relator do caso foi o ministro Moreira Alves. E o ministro Moreira Alves votou pela absolvição do Elvanger, sob o fundamento de que, realmente, os judeus não são uma raça, que raças são... A diferenciação de raça apenas se dá entre negros e brancos, e que, portanto, os judeus não seriam uma raça, e, então, ele votou pela absolvição. E aí foi muito interessante, porque o ministro Maurício Correia abriu a divergência, e aí, no fim desse julgamento, acabou dando oito a três pela condenação. E o voto do ministro Celso de Mello é um voto muito importante, que ele fez toda uma estruturação dos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos, e foi muito claro que aquilo era uma batalha entre a civilização e a barbárie. E tem uma questão que é muito importante desse julgamento, que eles, então, decidiram, por maioria, interpretando, obviamente, a norma constitucional, porque tudo é interpretação, né? Qualquer palavra, a gente só consegue tirar o sentido dela interpretando, até as palavras mais... Que a gente acha que tem um sentido mais bobo, e, ah, não, é óbvio que essa palavra quer dizer tal coisa. Mas só é óbvio depois que a gente aplica algum método, que seja pessoal, óbvio, de interpretação. Então, todo entendimento acaba sendo uma interpretação, e com esse conceito de racismo não é diferente. Então, a interpretação que eles deram sobre o conceito de racismo, e que é muito interessante e que, a meu ver, é absolutamente correta, é a interpretação de que não existe diferenciação biológica entre as raças. Então, porque se a gente for pensar assim, não, mas o termo estrito de racismo é a diferenciação de raças. Então, na verdade, a norma, inclusive, constitucional, ela ia ser absolutamente inocua, porque se todos os seres humanos são da raça homo sapiens, da raça humana, então, estaria desnaturada uma norma constitucional. Então, isso não pode, porque nenhuma norma constitucional pode ser afastada da Constituição. Não existem normas constitucionais e inconstitucionais. E aí, eles entenderam o seguinte, que o conceito de raça, ele é um conceito necessariamente político, social, antropológico, em determinado tempo histórico, em determinada cultura, e que ele é um conceito que a diferenciação de raças ela é produzida pelo homem culturalmente, socialmente, politicamente, sempre numa relação de vantagem e desvantagem, sempre numa relação também de poder. Vantagem e desvantagem num conceito social acaba sendo poder. E aí, o ministro Celso de Mello, por exemplo, ele fala que a Constituição, a própria Constituição estabelece limites à liberdade de expressão quando, por exemplo, ela vem e determina a criminalização dos crimes de ódio. Quando, por exemplo, ela vem e fala que todos são iguais em direitos, obrigações, ou seja, a Constituição diz que o respeito à igualdade dos demais é um valor constitucional. Portanto, um direito fundamental não pode destruir esse valor constitucional fundamental. E aí, eles concluem no sentido de que a liberdade de expressão não pode ser usada como meio de fomentar e estimular qualquer situação de intolerância e de ódio a grupos vulneráveis. Então, foi um julgamento realmente paradigmático e com alegria é possível perceber no STF que esse entendimento vem se mantendo. Eu acho muito interessante, doutora, quando a senhora traz essa questão da limitação ao direito de expressão. Eu até fiz uma provocaçãozinha no início da minha fala justamente para fazer o seguinte contraponto e eu jogo a bola para a senhora. Seria o discurso de ódio uma forma de expressão legítima no Estado democrático de direito? Porque me parece que existe aí, talvez, um núcleo duro dentro da nossa Constituição que sequer pode ser questionada a relatividade dos direitos, das liberdades. E aí, dentro desse núcleo duro, nós poderíamos considerar que ele impede o discurso de ódio, até mesmo dentro de uma censura prévia. Logicamente que nós sabemos que o direito à liberdade de expressão é um direito quase que absoluto, porque a censura prévia é proibida, ela vai depender de uma apreciação. Tem até a questão do sigilo da fonte que deve ser preservado. Enfim, é um universo em que se preserva muito mais a liberdade do que a sua relativização. Então, eu gostaria de entender um pouco e aí fazendo, já trazendo a questão do discurso de ódio, já que a senhora colocou um pouco, como a senhora enxerga isso, essa questão da limitação? É possível considerar que os direitos fundamentais aí podem balizar essa liberdade? Essa pergunta, para mim, é muito interessante, doutora Fabiola, porque a democracia, ela pressupõe a liberdade de expressão, né? E essa garantia da liberdade de expressão, ela é essencial para a consolidação, para o aprimoramento do pacto democrático e do pluralismo político, enfim, que são as bases de qualquer pacto coletivo. o Stuart Mill, ele chama isso de livre mercado de ideias. Então, todo mundo tem que ter a possibilidade de jogar a sua ideia no livre mercado, de debater sobre a sua ideia e as outras ideias, né? E de defender suas próprias ideias, porque é assim que se forma a personalidade humana, certo? Mas tem uma lenda urbana que é curioso ver a diferença dos tribunais constitucionais, né? Enfim, das sociedades. Tem uma diferença muito grande, por exemplo, da jurisprudência do Tribunal Constitucional Brasileiro, que é o STF, e do Tribunal Constitucional Alemão, por exemplo, da interpretação do que é liberdade de expressão, do que são os direitos fundamentais. Mas essa lenda urbana que eu estava falando é no sentido de que o direito à liberdade de expressão, ele não é exclusivamente aquele do artigo quinto, inciso quarto, que fala que é livre a manifestação do pensamento, sem duvidar do anonimato. A liberdade, o direito fundamental à liberdade de expressão, entendido assim, em todo o arcabouço jurídico-constitucional, ele não é exatamente isso. Esse, o artigo quinto, inciso quarto, ele é sim uma cláusula geral. que o professor Lênio Streck fala disso, ele é uma cláusula geral. Mas o direito fundamental à liberdade de expressão, ele só pode ser entendido também se a gente entender conjuntamente os direitos também com o ensaio de constitucional, por exemplo, de expressão religiosa, de liberdade de expressão artística, de proibição do discurso de ódio, que é o mandado de criminalização. E também, se entendido em cotejo com o artigo terceiro, o inciso quarto da Constituição Federal, que traz como objetivo da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceito ou discriminação. Porque se a gente entender direito à liberdade de expressão só como o artigo quinto, o inciso quarto, que a pessoa tem o direito de manifestar pensamento e ponto, a gente pode entender que se trata de um direito fundamental daqueles de primeira geração, o que se chama de status negativo. Então, que ninguém pode, o Estado e nem ninguém podem interferir nesse direito. Mas o direito à liberdade de expressão não é só isso. Ele tem também uma dimensão de direito fundamental objetivo, que são os direitos de terceira e quarta dimensão, que são os direitos que são feitos para proteger não só o indivíduo de poder falar qualquer coisa, mas de proteger a própria sociedade. Então, se a gente entender que o direito à liberdade de expressão ele é só a possibilidade do indivíduo individualmente falar o que quer, é a mesma coisa da gente achar que o indivíduo, então, ele pode usar um direito individual para fazer ruir todo o Estado democrático de direito. e não me parece esse o entendimento mais adequado, porque a liberdade de expressão, o conceito de liberdade de expressão, ele é formado por meio de todos, da cláusula geral, claro, mas no contexto também de todos esses direitos constitucionalmente consagrados. Então, a meu ver, o discurso de ódio, ele não é que ele constitui um limite à liberdade de expressão, mas o conceito de liberdade de expressão, ele não abarca a possibilidade do discurso de ódio. Então, quando existe um discurso de ódio, aquilo não é liberdade de expressão, aquilo é uma manifestação, uma externalização de um discurso de ódio, enfim, de inferiorização a determinados grupos vulneráveis. no julgamento do caso do Elvanger até foi curioso, porque alguns dos ministros fizeram, usaram a técnica constitucional da proporcionalidade, né? Então, eles falaram, ah, vamos diminuir, nesse caso aqui, a gente tem que diminuir um pouco a liberdade de expressão para dar prevalência aos direitos fundamentais coletivos, direitos humanos, né, dos grupos. Mas tem muitas críticas, né, na academia em relação a isso, dizendo que, na verdade, aí não seria uma questão de proporcionalidade, seria uma questão única de reconhecer que o discurso de ódio, ele não integra o conceito de liberdade de expressão. Então, eu acho que tem essa diferenciação que ela parece sutil, mas ela é importante porque, jurisprudencialmente, né, a gente vê que a maioria das absolvições, em termos de discurso de ódio, trazem sempre essa questão de que não, isso se trata de liberdade de expressão, ainda que seja ácida, ainda que tenha sido de mau gosto, mas foi uma liberdade de expressão, quando, na verdade, precisa se estabelecer essa diferenciação para falar, olha, aqui não é liberdade de expressão, né, o conceito de liberdade de expressão não abarca esse tipo de coisa. Doutora, a senhora trouxe um exemplo agora no final da sua fala que me remeteu ao professor Adilson Moreira sobre o seu livro Racismo Recreativo, ele que cunhou esse termo, inclusive, né, e aí vem também toda uma questão envolvendo o que se entende por politicamente correto, o que se entende por piada, né, e nós vemos que esses discursos também são discursos usados para legitimar esses discursos de ódio, né, eu queria entender um pouco, até para explicar para quem nos assiste, seria a piada racista ou o racismo recreativo um discurso de ódio, ele estaria aí dentro desse cenário que a senhora está trazendo? O professor Adilson até falou que os seus estudos se iniciaram a partir de análise mesmo das respostas do sistema de justiça, negando a existência de injúria racial a partir de discursos afetos a piadas, né, a piadas e que isso seria, estaria dentro do âmbito da ausência de dolo, né, a ausência de dolo de ofender e etc. Se a senhora puder, por favor, contextualizar, eu tenho muita curiosidade até de explicar essa questão do politicamente correto. Sabe que é interessante, embora triste, porque realmente essa expressão do professor Adilson, o racismo recreativo, que é uma expressão que ele trouxe, ela surgiu, ele criou essa expressão a partir de um caso de absolvição do TJ de São Paulo. Qual que foi o caso? Foi o seguinte, uma mulher branca foi processada por racismo porque ela encontrou uma mulher negra comprando bananas na feira, no supermercado, enfim, e comprando bananas e aí ela vira para essa moça negra e fala nossa senhora deve ter um monte de macaquinho na sua casa para comprar tanta banana assim para levar para sua família. E aí ela foi processada por racismo e o argumento do Tribunal de Justiça, enfim, tem mais especificidades, mas também só de uma maneira geral, o argumento do Tribunal de Justiça de São Paulo para absolver foi, como a maioria das vezes, que na verdade isso se tratou só de uma brincadeira, uma forma de interação, uma brincadeira e que isso não poderia ser levado a sério. E aí o professor Adilson então leu esse acórdão e a partir disso ele começou a fazer pesquisas jurisprudenciais nos outros tribunais. E aí ele chegou à conclusão de que isso era uma constante, que se usava muito esse argumento de que foi uma brincadeira, era só uma brincadeira, não foi nada demais, ou então foi só uma forma de interagir, de fazer uma piadinha. E aí ele, a partir disso, ele traz então esse conceito de racismo recreativo que é assim maravilhosamente bem explicado no livro dele que chama O que é racismo recreativo? Que nesse livro ele fala também das microagressões, que é uma coisa bem interessante também. Racismo recreativo basicamente ele fala que se trata daquela forma sutil, constante e já aceita culturalmente de utilizar o humor para expressar hostilidade em relação a determinados grupos. Mas quais grupos que se expressa o humor dessa forma de hostilidade? São sempre os grupos vulneráveis, porque se a gente pegar a mesma piadinha e fizer com os grupos culturalmente dominantes, ela fica totalmente sem graça, certo? Então, na verdade, o humor ele está sempre ligado a um discurso que expressa o humor, na verdade, como qualquer discurso, ele está sempre ligado, ele sempre expressa valores sociais presentes em uma determinada sociedade em determinado tempo histórico, né? E esse humor recreativo contra os grupos vulneráveis, ele, na verdade, é utilizado para propagar o racismo e legitimar práticas discriminatórias e de desvantagens para esses grupos. Então, é como se essas piadinhas que sempre vulnerabilizam mais os grupos vulneráveis, elas servissem para dia após dia, geração após geração, mandar a mensagem de que é aceitável e de que até mesmo é engraçado, né? Então, por isso que eu acho muito grave assim, a gente aceitar e é interessante que a senhora trouxe, né? Falando do politicamente correto, porque, mas eu já ouvi muitas vezes e ouço até hoje, ai, porque, ai, ou falam, não, porque você é muito chata, não aceita a brincadeira que a gente sempre fez esse tipo de brincadeira ou então, a famosa frase, né? O mundo está ficando muito chato, porque agora nada pode e realmente, assim, práticas discriminatórias, intimidatórias, que vulnerabilizam grupos sociais já historicamente vulnerabilizados e mais fracos, não são engraçadas, né? Não podem ser engraçadas e eu fico feliz de ver que, na verdade, o pacto civilizatório, o limite civilizatório, ele está crescendo, porque coisas que antes eram admitidas e que naturalmente eram tratadas como brincadeira, hoje em dia existe um certo consenso de falar, olha, isso não é brincadeira, isso é uma coisa grave, né? Isso produz violência, isso manda um discurso de que a violência é aceita, a desigualdade é aceita. Então, isso quer dizer um novo parâmetro civilizatório, né? E espero que a gente, a gente sempre tem que partir do parâmetro civilizatório que existe para cima, né? Nunca, nunca para baixo. Então, para essas pessoas que falam isso de, não, o mundo está ficando muito chato, eu sempre respondo assim, eu sempre respondo de brincadeira também, chato para você que não faz parte dos grupos vulnerabilizados, né? Porque se a pessoa, para a pessoa que faz parte, ninguém gosta de ser, massacrado, ridicularizado, vulnerabilizado, né? É óbvio, isso é uma condição do ser humano. Então, então, acho que essa, essa mensagem de que certas práticas não são aceitas, é uma mensagem muito importante. Sabe que eu tenho um caso recente que está na minha cabeça, porque foi desses dias, de um garoto, enfim, um jovem de uns 20 e poucos anos, ele era, ele era funcionário de uma dessas grandes redes de lanchonetes. E aí, o gerente dele e o supervisor, dia após dia, assim, por quase nove meses, todos os dias, praticavam humilhações, e na verdade, a subsunção é o crime de tortura racial, né? mas praticavam humilhações constantes sob travestidas de piadinha, né? Então, todos os dias faziam desenhos de macaco na janela e colocavam o nome dele, todos os dias falavam que iam dar um banho de tinta branca nele, todos os dias falavam que ele não sabia fazer nada pela cor dele, esse tipo de coisa. Isso causou danos, assim, profundos nele, claro, e a defesa, né? As pessoas que cometeram esses atos, elas falaram no interrogatório que não, mas eu só fiz uma brincadeira, todo mundo dava risada, é só uma brincadeira e sempre foi assim, na minha família foi assim. Então, acho que esses discursos muito claros, né? De que esse tipo de coisa não é aceito é muito importante justamente para deixar bem claro qual que é o nosso parâmetro civilizatório que não é novidade, que a própria Constituição trouxe. Não, excelente a sua fala, até quando a senhora traz esse caso, eu gostaria até de aproveitar esse momento para a gente discutir um pouco da sua atuação no GECRAD, né? Esse, o grupo, esse grupo é um grupo que me parece que foi uma grande ação do Ministério Público, até porque a catalogação desses delitos, a apuração, a mensuração desses delitos no impacto da justiça brasileira é um problema, justamente pela falta de promotorias especializadas. E se nós fizermos o contraponto com a ADO 26, que foi o tema do primeiro programa, como que nós podemos mensurar esse impacto? Então, a senhora realmente está dentro de uma promotoria e que tem grande possibilidade de nos trazer uma devolutiva sobre o impacto da ADO 26. Bom, logicamente, acredito que o GECRAD cumpra, né? com a decisão do Supremo, não negue a constitucionalidade ou a decisão do Supremo com uma decisão legítima. E eu gostaria de saber um pouco, que a senhora contasse um pouco como funciona no GECRAD, como tem sido o impacto, quais seriam as novidades que a senhora poderia aqui nos trazer, as dificuldades também, ainda que seja um órgão recente, novo, criado pelo Ministério Público de São Paulo, dentro dos compromissos assumidos, inclusive, na assinatura dos compromissos pela diversidade. Sim, o doutor Fabiola, o GECRAD, ele é um grupo especial, ele foi criado pela Procuradoria-Geral, é o Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância, então, o nome é esse, é um grupo especializado nessa temática, então, tem diversas normas ali, mas sem excluir outras que sejam também, eventualmente, dessa temática, e ele é um grupo que foi criado, então, especialmente, houve essa especialização da execução do Ministério Público de São Paulo para que o grupo ficasse com os crimes raciais e de intolerância, então, desde os crimes de transfobia, homofobia, dos crimes relacionados aos negros, dos crimes relacionados aos judeus, do racismo religioso, enfim, todos os crimes que denotem esse discurso de ódio que a gente está falando, a intolerância, sempre no sentido da externalização, porque o direito, ele nunca pode tutelar o sentimento da pessoa, então, a pessoa, se ela quer ser racista ou intolerante, não tem nenhum problema, desde que ela guarde isso dentro dela, na medida em que ela externaliza isso, aí sim, é um problema jurídico em aspectos civis e penais, enfim, em diversas se áreas, então, lá no GECRAD, a gente cuida especificamente disso, e tem uma coisa que, ao meu ver, é muito avançada e é muito interessante, importante, que o próprio ato normativo que cria o GECRAD, ele já determina e de maneira muito expressa, muito objetiva, que o GECRAD tem a atribuição não só da atuação repressiva, então, não é só a derrubação de pilha, como a gente conhece, então, não é só fazer os processos que entram, os inquéritos que entram, as audiências, os recursos, esse tipo de coisa, mas o GECRAD tem também, por expressa atribuição da resolução, a atuação preventiva e a obrigação também de fazer articulações com outros órgãos, outras instituições, com a academia, com os movimentos sociais, com organizações não governamentais, em um diálogo constante, porque é exatamente isso que qualifica a atuação, né, então, ter esse diálogo constante, ter também uma atuação preventiva, até de organização da rede e também, obviamente, atuação repressiva, aí, de fato, tem um ganho qualitativo muito grande, mas sabe que foi interessante a senhora ter falado da mensuração, porque assim que o grupo começou em fevereiro, né, mas assim, na primeira semana eu entrei em contato com o diretor do DIPO, lá do Tribunal de Ciência de São Paulo e também com a Secretaria de Segurança Pública, porque eu queria saber os dados no sentido de quantos inquéritos policiais tem por esses crimes e aí veio um número muito baixo, muito baixo que já era muito óbvio que aquele não era um número real e aí agora já, né, dá pra gente ter certeza de qual que é o problema e pra combater esse problema e pra ter, na verdade, pra conseguir mensurar o tamanho desse problema, cada inquérito policial que entra pra mim ou então cada representação, cada processo, cada tudo que entra, a gente fez lá no grupo uma tabela de Excel que a gente coloca alguns dados importantes, o número do caso, enfim, os dados importantes do caso e se ele foi ou não cadastrado corretamente, porque tem a numeração lá que dá pra você, você, no cadastramento, dá pra cadastrar o processo ou inquérito enfim, como crimes de preconceito e de discriminação, mas isso não é totalmente observado, porque, por exemplo, a injúria, que a injúria racial é um crime de ódio, normalmente se cadastra só como injúria, então quando você puxa o número de crimes de ódio que tem, muitas injúrias não vão pra essa contagem, porque estão na injúria normal ou mesmo quando é lesão corporal motivada por crime de ódio ou tortura motivada por crime de ódio, enfim, não são cadastradas, então a gente tem essa tabela de Excel que já está enorme e pra vocês terem uma ideia, a proporção mais ou menos de cadastrados corretamente pra cadastrados não corretamente mais ou menos está em sete pra três, então sete são cadastrados não corretamente enquanto só três processos ou inquéritos são cadastrados corretamente, então dá pra gente ter a dimensão e na verdade qualquer política pública ou qualquer coisa a gente precisa ter dados corretos, porque senão fica difícil, mas dá pra gente mensurar mais ou menos que a quantidade, o volume de crimes de ódio ele é absolutamente subdimensionado do que é a realidade e sabe que essa semana falando dessa questão de um caso essa semana eu tive uma rejeição de denúncia porque justamente porque dessa questão da DO26 e do que é a homotransfobia porque era um caso que a pessoa ela dizia que os homotransfobia mais ou menos era assim eu não tenho nada contra mas eles colocam crucifixo em tal lugar eles são a favor de sexualização de crianças eles são a favor disso e daquilo sempre coisas negativas então a sociedade pode julgar quem acha que está correto e aí o juiz entendeu que ele estava apenas expressando a sua liberdade de expressão quando na verdade o que a gente já falou não existe liberdade de expressão a produzir desconfiança em relação a um grupo não existe liberdade de expressão a fazer com que toda a coletividade olhe para tal grupo e discrimine e ache que não são boas pessoas então isso a meu ver é discurso de ódio mas então as dificuldades do GECRAGE são de consolidar esses entendimentos porque eles ainda não são absolutamente consolidados nos nossos tribunais enfim nos nossos operadores de justiça então por isso que eu acho indispensável os cursos as falas tudo que vem sendo feito até as recomendações para que esse discurso do que é liberdade de expressão e do que não é liberdade de expressão do que é aceitável e do que não é ele seja cada vez mais forte cada vez mais firme mas tem sido uma experiência muito interessante muito interessante mesmo e a gente acaba ficando tão empolgado com isso que quando vê está trabalhando 20 horas sem parar para tentar dar vazão e mudar alguma coisa positivamente na sociedade doutora Fernanda a senhora está trazendo dados riquíssimos e nós gostaríamos aqui de colocar o Conselho Nacional do Ministério Público à disposição para a senhora compartilhar conhecimento e contribuir aqui para que os colegas aprendam muito com a sua experiência infelizmente o nosso tempo já acabou eu teria aqui muitas perguntas para fazer e a última aqui é pedir para a senhora fazer as suas considerações finais e nessas considerações finais só falar um pouquinho se é cabível o acordo de não persecução penal mas já dentro das suas considerações finais para a gente encerrar e aí eu já faço os agradecimentos e os cumprimentos tá bom vou falar bem rapidinho então que é um tema que também dá conversa não tem vedação legal não tem vedação legal alguns ministérios públicos expediram orientações ou recomendações para os promotores não fazerem o famoso ANPP em crimes de racismo o Ministério o Ministério Público de São Paulo por exemplo foi um deles mas eu 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 entendo o mote do Ministério Público no sentido de que de vedar a bagatelização então o intuito é esse vedar a padronização mas eu acho que o ANPP se ele for um instrumento efetivo de montar instrumentos que façam com que aquela pena seja mais adequada socialmente mais adequada mesmo para a vítima vedando obviamente qualquer tipo de bagatelização ou padronização me parece que é um instrumento muito importante que pode ser utilizado muito mais importante muito mais efetivo até do que a pena final e doutora Fabiola eu vou nas minhas considerações finais ainda tenho vou sugerir para quem estiver vendo tem um documentário que é muito interessante e é muito legal também é muito emocionante que chama Amarelo não sei se todo mundo já viu do 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 exato produzido por ele e é muito interessante tem uma frase lá que eu não conhecia fiquei conhecendo achei muito legal e nossa eu fiquei pensando muito tempo nessa frase que é a seguinte frase é mais ou menos assim Exu matou um pássaro hoje com uma pedra que jogou ontem eu nunca tinha ouvido essa frase e falei gente que frase é essa eu fui pesquisar é muito interessante Exu matou um pássaro hoje com uma pedra que jogou ontem então o que isso quer dizer se a gente quiser matar as coisas que não são aceitáveis do nosso passado histórico ou seja se a gente quiser matar os pássaros que não são aceitáveis de ontem a gente tem que jogar as pedras hoje então eu 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 fico aqui com essa reflexão pra vocês e assim fico feliz de saber que esse esse nosso programa atuação de vocês e de tantas outras pessoas são as pedras que a gente tá jogando hoje pra matar pássaros de ontem olha que reflexão né e eu acho que nós poderíamos até acabar esse programa hoje lembrando também de uma frase que foi muito dita aí nesse nesse amarelo que é ano passado eu morri mas esse ano eu não morro o que reflete muito esse trabalho que a senhora tem feito e que nós cumprimentamos desejamos muito sucesso bom eu gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que nos assistiram que nos acompanharam pedindo que acompanhem o próximo programa continuará nós teremos mais três programas para trabalhar esse tema visibilidade e debate sobre as questões da diversidade muito obrigada e até a próxima e aí e aí